Música Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um vídeo super especial onde eu vou ensinar como fazer unhas cromadas em casa que tá super em alta Eu vou ensinar com vários itens aí que você tem aí na sua casa, tá? Ou que você pode comprar e são muito baratinhos Espero muito que vocês gostem e arrasem aí Natal, Noco, unhas cromadas que tá super em alta E super combina com o Natal, o Novo, unhas douradas, pratas, enfim Vamos lá conferir e aprender Bom, no primeiro modelo de unhas cromadas eu vou fazer passando uma base Primeiro uma base em color em todas as unhas E eu vou deixar secar um pouquinho, mas não 100%, eu vou deixar secar uns 80% E aí eu vou vir com uma purpurina prata, dessas que vocês compram em papelarias mesmo E um pincel de esponjinha de maquiagem E vou depositar a purpurina por cima, tá? Da unha Que ela tá ainda molhadinha, mas não muito molhadinha E aí eu vou fazendo movimentos de vai e vem Mas você não pode apertar muito a esponjinha, tem que ser bem de leve, deixar a mão bem leve, tá? Ela vai ficar assim, eu vou fazer mais uma vez Vou passar a base em todas as unhas, uma camada Esperar secar um pouquinho e passar novamente a purpurina por cima Fazendo movimentos leves de vai e vem e rapidinho Os movimentos rápidos e leves, tá bom? E ela vai ficar assim, super linda, super prateada E aí na primeira opção de unhas cromadas eu tô passando um extra brilho por cima, tá? Que protege muito mais as unhas e fica o efeito lindo E aí é só limpar os cantinhos Eu limpei com palito, algodão e removedor de esmalte normal E tá pronta, gente! Unhas cromadas, prateadas, maravilhosas E muito fáceis de fazer e barata, né? No segundo modelo de unhas cromadas Eu vou usar purpurina também, só que dourada E dessa vez eu não vou finalizar com extra brilho, tá? Então os primeiros passos são os mesmos Eu passei uma base em color, deixei secar um pouquinho E aí eu venho com a purpurina dourada e o pincel de esponjinha Deposito a purpurina por cima Faço movimentos de vai e vem com a mão bem leve E movimentos rapidinhos, né? E aí depois eu repito o mesmo passo Passo mais base em color por cima Mais uma camada em todas as unhas E novamente a purpurina em todas as unhas Depois de fazer isso em todas as unhas Elas vão ficar assim lindas E aí você espera secar um pouquinho E vai lavar as mãos Aí você pode esfregar ao redor Pra tirar toda a purpurina que ficou ao redor das unhas E tá pronto, gente! Eu testei dessa forma Sem passar extra brilho depois E ela fica linda também Parece que ela fica muito mais espelhada a unha, sabe? Mas com o extra brilho por cima Ela acaba protegendo um pouco mais, né? Então tem essas duas opções aí Pra vocês fazerem as unhas cromadas E espelhadas em casa No terceiro modelo Ao invés de purpurina Eu vou usar sombra em pó Esses pigmentos que a gente usa na maquiagem E são lindos Você também pode usar nas unhas E fazer unhas cromadas Então eu fiz os mesmos passos Que no primeiro modelo Eu passei uma base em color Uma camada, né? De base em color em todas as unhas Esperei secar um pouquinho Passei o pigmento Com a esponjinha da mesma forma Em todas as unhas Passei a base Depois Esperei secar E passei mais uma camada de pigmento, tá? Então exatamente os mesmos passos Que no primeiro modelo E finalizei com extra brilho Porque parece que deixa Mais bonito ainda Com mais brilho E tá aí uma opção Com uma sombra Que você tem aí na sua casa E pode fazer unhas cromadas também No quarto modelo Eu resolvi fazer Também com pigmento Só que de outra marca Da Toque de Natureza E é um pigmento branquinho Que ele tem reflexos dourados E fica lindo nas unhas E quis mostrar pra vocês Que também dá certo Com outras marcas, tá? Qualquer pigmento Quanto mais fininho Melhor E vale lembrar também Que você pode usar Qualquer cor de esmalte Por baixo Eu tô usando a base Pra vocês verem Como fica bonito Como dá certo Porque nem todo mundo Tem todas as cores de esmalte Em casa, né? Então dá certo Se você passar só com a base Mas no próximo exemplo No próximo modelinho Eu vou mostrar Como fica lindo Usando esmalte preto Por baixo Eu fiz exatamente O mesmo processo Nessa unha Finalizei com extra brilho E vocês podem ver Como ela fica linda Com esses reflexos dourados, né? E agora eu vou mostrar Como fica lindo Passar o pigmento Por cima de um esmalte preto Eu tô usando Um pigmento dourado E você pode passar Só até a metade Fazer unhas em degradê Ou em toda unha E aí você tem aí O efeito das unhas cromadas Qualquer pigmento Por cima de um esmalte preto Fica maravilhoso Incrível E eu finalizei Com extra brilho E eu amei Espero que vocês tenham gostado Aproveitem E façam com muitas cores De sombra Muitas cores de esmalte Se joguem Nas unhas cromadas E aí, gente? Não esqueça de me contar Aqui embaixo Nos comentários Do que você achou Do vídeo Eu vou amar saber Eu amo ver Os comentários de vocês E eu vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever No canal E é claro De me acompanhar Nas redes sociais Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau